E mesmo que eu vou até o fim, por isso que o céu é tomada força, o céu é tomada força porque nós batalhamos contra os demônios, nós batalhamos contra todas as obras do diabo, contra nossas vidas, além das barreiras físicas, além das pessoas que se levantam, ainda existe uma casta, ou seja, milhares de demônios que se levantam contra nós também, mas tem um Espírito, pastor Sidney, tão forte na nossa vida, que nos garante a vitória, aleluia! O rei Neveka, subi na vacai, tu vai vencer, eu quero dizer nesta noite, você vai ter uma posse, ter uma posse é tipo pegar esta caneta e dizer, ela é minha, agora ela é minha, está aqui comigo, ninguém toma o que Deus me deu, ninguém tira o que Deus me dá, aleluia! Glória a Deus, então aproveita aí, aproveita a promessa, porque promessa é para se cumprir, se não crê, levanta a mão da glória! Chegou perante o Jordão, já vou terminar, tem que atravessar o Jordão, só que sabe que lá do outro lado tem gigantes, do outro lado tem uma barreira incansiva, em Jericó, tem uma cidade muito forte, que Deus disse que é nossa, sabe, tem pessoas que estão trabalhando em nossos projetos, sabe, tem gente que construiu a tua casa, mas vai chegar um dia que a casa vai ser tua, ela está trabalhando para você, né, tem pessoas que estão, sei lá, estão fazendo tantas coisas, que vai acontecer a sua, e a verdade é que, para se preparar para passar, você precisa largar algumas coisas, primeiro, você tem que ir agora, porque Deus iria acabar o maná, e Deus iria cobrar a responsabilidade, Ah, eu quero, pastor, mas e aí, você vai ter responsabilidade? Ah, eu quero, meu Deus, mas você vai ter compromisso? Glória a Deus! Ah, eu quero, Senhor, mas você vai estar mesmo pronto para assumir a bronca? O maná, né, o maná, ele era diário, e ele se estendeu até o último momento do deserto, entenda só, o maná, ele era, deixa eu me lembrar aqui, o maná, ele era equivalente a um gomber, né, segundo alguns teólogos, era equivalente a 12 quilos, que vinha, uma pessoa só podia pegar aquela medita para cada um, não podia guardar todo o dia, e na sexta-feira vinha, né, equivalente ao de sexta e de sal, e era como se fosse 4 quilos, né, para que a pessoa, e ele não se estragare, não se estragaria, porque, quando ele passara da sexta para o sal, ele também, ele ficaria bom, mas se fosse na segunda para a terça, ele ia estragar, só que Deus disse assim, a dor para dormir, né, a dor para dormir, então não se estraga do que Deus lhe dava, e a verdade é que agora o povo estava todo acostumado a comer codornizes, e também comer o maná,